Fala galera, beleza? Eu sou o Lailton Souza e este é mais um vídeo de tutorial aqui no meu canal. Em primeiro lugar, sejam todos vocês muitíssimamente bem-vindos e fiquem à vontade. Fica à vontade para dar like, comentar, compartilhar, se inscrever no canal caso você ainda não seja inscrito e clica também no sininho para receber notificação quando saem novos vídeos. Desde já galera, eu agradeço. Se não quiser fazer isso agora, faz no final. Fica à vontade, só não sai daqui sem fazer isso, beleza? Tamo junto. Galera, bom, hoje eu decidi fazer um tutorial de como pintar cabelos. Eu vejo muita gente com bastante dúvidas sobre isso e eu estava fazendo esse estudo aqui e decidi passar para vocês como eu faço. A minha intenção não é de dizer que outras formas de fazer isso estejam erradas, nem que a minha é a única correta de se fazer. Mas é como eu faço e se de alguma forma isso ajudar vocês, eu acredito que esse vídeo já cumpriu a missão dele. Beleza? Então vamos lá. Bom galera, uma das primeiras coisas que eu indico a vocês é de como não fazer, que eu vejo muita gente fazendo. Vou criar em outra camada aqui e a galera pensa o seguinte, se é para desenhar cabelo e cabelo é formado por vários fios, então eu vou pintar fio por fio. Eu vejo muito desenho da galera fazendo isso e eu não aconselho, não fica um aspecto muito legal, certo? Então o que eu aconselho você de fazer é dividir a pintura do cabelo por blocos. Então nós temos aqui um, dois, três blocos, certo? Então inicialmente a gente vai pegar uma cor mais clara dessa de base aqui, desse shape de cabelo que eu criei antes aqui para adiantar o negócio. Peguei uma cor mais clara e aí eu vou jogar com o brush com o flow bem baixo. Por que que eu faço com o flow baixo? Primeiro deixa eu mostrar para vocês aqui com o flow no 100%. Ele fica um bloco, certo? De pincel, que não é o que eu quero. Quando eu diminuo o flow, por volta do 20, 30 e tal, ele vai deixar com uma textura bem parecida como se fossem fios, está vendo? E é isso que eu quero, certo? Então vamos lá, a gente tem três blocos como eu já mencionei. E aí a gente vai pintar aqui bem leve esses três blocos, aproveitando essa textura que o pincel ficou com o flow baixo, certo? Vamos fazer mais ou menos assim, para dar ênfase a esse movimento do cabelo aqui, beleza? Algo bem suave, sem ser com toda a força que o brush pode ter. E aí eu vou subindo aqui a minha cor, brincando um pouco com a escolha ali de mais claro, mais saturado. E vou jogando aqui. Dentro desse bloco eu posso criar subdivisões, por exemplo, aqui eu coloquei um, dois, certo? Para que a gente tenha um aspecto mais natural dessas mechas de cabelo. Aí eu vou jogando aqui, bem suave ainda. Vou dar uma iluminada só nessa pontinha aqui. Pronto, e aí eu vou pegar novamente uma cor mais clara, jogar outra vez. Eu estou fazendo em camadas separadas, galera, para que vocês vejam o processo melhor, certo? Se você não tem tanta segurança, é até melhor que você faça em camadas separadas, para que você possa mexer ali depois com mais facilidade. Se você quiser voltar alguma coisa no processo, beleza? E agora, depois de feito isso, eu vou pegar uma cor um tanto ainda mais clara, para a gente começar a dar o brilho do cabelo aqui. E o que é que eu vou fazer? Pode parecer meio estranho, mas vai funcionar. Eu faço isso daqui, ó. Eu vi isso em um vídeo e alguns tutoriais no Pinterest também. E eu achei bem interessante trazer aqui para vocês, porque tem um resultado muito bacana. Depois de feito isso, eu pego aqui a ferramenta de borrar, com um brush redondo, certo? E eu vou passar aqui, ó, dando essas puxadas, certo? Para cima, para baixo, criando essas variações, para que a gente possa fazer o brilho desse cabelo aqui. Beleza? Depois disso, eu posso diminuir e dar mais uma enlouquecida aqui nessas borradas aqui, ó. Jogando para cima e para baixo. Photoshop vai dar aquela alentada, mas vai ficar em um efeito legal. Certo? Feito isso, eu vou fazer algo agora para refinar esse efeito aqui que eu fiz, certo? Com a borracha. E aí o que é que eu vou fazer? Vocês podem ver que tem partes onde a luz está mais clara e aqui nessas partes mais escuro. Então, onde está mais escuro é porque a luz não vai entrar tanto. Então, eu vou tirar um pouco mais desse brilho com a borracha. Onde eu imagino ali que a luz não vai estar batendo tanto nesse cabelo, certo? Aqui nessas bordas. E aí eu vou refinar um pouquinho mais, criando uma dinâmica maior nessa parte onde está batendo. Com a borracha mesmo apagando ali, onde eu quero que tenha umas zonas mais escuras. Certo? Feito isso, eu vou em uma outra camada refinar essa luminosidade que eu criei com o pincel aqui mesmo. Pego uma tonalidade mais clara. Certo? Vou jogar um pouquinho aqui embaixo que a gente esqueceu de fazer. Borrar um pouquinho. Dando essa dinâmica. E aí, com o pincel, eu vou diminuir meu shape dinâmica. Não sei se essa pronúncia é certa, mas enfim. E eu vou jogar fios aqui, ó. Criando uma variedade maior para essa luz. Certo? Faz um pequeno, faz um grande. Vai jogando ali um para cima, um para baixo. Tentando criar essa variação de fios que estão sendo iluminados. Depois disso, para que fique com a finalização mais suave, eu vou pegar uma borracha bem fofa aqui, ó. E vou apagar um pouco das pontas. Para que dê a ideia de que quanto mais escuro vai ficando, essas pontas vão sumindo. Certo? Venho com a borracha. Apago novamente aqui. E aí, o que é que eu vou fazer depois disso, galera? Pode estar meio estranho, você deve estar achando bem estranho. Mas o que é que eu vou fazer? Eu vou mesclar tudo. Só dar um apagado. Um pouquinho aqui. Opa, deixa eu voltar. Apagar um pouquinho aqui. Posso mesclar tudo. E aí, eu vou com um efeito bacana que o Color Dodge pode dar nesse cabelo. Clip Masking Color Dodge na camada. Pego um brush bem fofo aqui, ó. Bem redondão, esfumaçado e tal. E vou jogar aqui com a cor laranja aqui por cima, já que é uma tonalidade mais laranja. Para dar um estourado nesse brilho aqui. Certo? Depois eu posso mesclar. Pressiono o Ctrl U. Tiro um pouco dessa saturação. Certo? E agora eu vou para a parte mais manual desse desenho aqui. Onde vai ser a parte de refinamento dele. E aí, o que é que eu vou fazer? Eu vou começar a dar uma ajustada de cores aqui. Eu pego tonalidades mais escuras. Vou passando ali onde eu quero que tenha um tanto mais de escuridão. Nessas minhas mechas. Entre as mechas. Certo? Vou brincando um pouco com as cores. Pego uma tonalidade mais escura. Jogo aqui para o meio. Pego uma tonalidade mais clara. Jogo ali para cima. Criando formas mais dinâmicas e naturais desses fios de cabelo. Certo? E isso vai dar um aspecto bem legal para esse nosso resultado final aqui desse desenho. E aí, uma outra coisa também que eu sugiro para vocês. É que depois de feito isso. Vocês, em uma camada separada, claro, para proteger o arquivo original. A camada original. Você pega algumas cores aqui desses fios de cabelo. E jogue alguns fios fora desse shape do cabelo. Porque isso vai dar uma naturalidade maior. Já que o cabelo não é tão juntinho ali os fios e tudo. Não é um bloco de concreto ou coisa do tipo. Certo? Então, você vai brincando ali com cores mais claras, cores mais escuras. Jogando um pouco desses brushes aqui. Melhor, dessas pinceladas aqui para fora. Certo? Para dar uma dinâmica maior para esse teu desenho de cabelo. Beleza? E aí é isso, galera. A gente vai chegando no final desse tutorial aqui. Certo? Estou apenas dando umas refinadas. E a minha última dica para você é... Depois de você definir e ainda não achou que ficou tão legal. Brinca um pouco com as cores. Certo? Como eu fiz aqui nesses exemplos anteriores. Você pode vir aqui no Ctrl U. E mudando aqui as cores. Eu vou deixar algo mais rosa de mim. Um pouco da saturação. Depois no Ctrl L você brinca um pouco aqui com a luminosidade. O contraste dessa figura. Vou deixar mais para o rosa. Certo? E aí você tem essa experiência de trocar aqui as cores. Vou fazer um azulado aqui também. Eu acho que vai ficar legal. Onde está o azul? Onde está o azul? Acho que aqui é bem bacana. Misturar mais o brilho aqui. Olha que legal. Está vendo? Então a gente já tem seis modelos de cabelo aqui. Beleza galera? Então é isso. Se vocês gostaram. Já sabe. Deixa aquele like. Comenta aí se isso te ajudou de alguma forma. Deixa nos comentários se você tem alguma dúvida ainda sobre esse assunto. Que no que for possível para mim. Eu vou tentar tirar essa tua dúvida. Beleza? No mais é isso galera. Fiquem ligados aí no canal. Vou estar trazendo mais tutoriais sobre outros temas que vocês têm pedido. E é isso. Tamo junto. Fiquem todos com Deus. E eu fui!